A profissão do ator começa pela sua capacidade de amar, pela capacidade de se colocar no lugar de um outro ser humano para viver uma vida que não nos pertence, pela capacidade de compreender esse ser humano, de justificar os seus erros, de perdoar os seus crimes e até mesmo de amá-lo. Mas como o ator não pode se descartar de si mesmo, porque vive num palco os seres humanos que habitam a sua própria alma, para amar as criaturas que lhe representa, é necessário que ele se ame, que ele dê, mas tenha a capacidade de receber, que seja amado, mas tenha a capacidade de amor. Condenado a explicar os mistérios da vida, o homem inventou o teatro. Expulso do paraíso em que vivia, o homem criou um outro paraíso, o paraíso povoado pela sua própria imaginação. Está aí uma aula de amor pelo teatro. Quando a gente é criança e os pais perguntam assim, o que você vai ser quando crescer, filhinha, você diz assim, eu quero fazer teatro? Os pais ficam loucos e com razão, porque fazer teatro no Brasil, na maioria das vezes, é um negócio perigoso. Ou melhor, não dá dinheiro. Se você está querendo subir na vida fazendo teatro, fica difícil. Mas algumas pessoas conseguem, com amor ao teatro, com persistência, com trabalho bom, com talento, fazer um sucesso atrás do outro. E tendo uma vida de teatro que deu certo. Um desses midas do teatro, tudo que ele toca vira ouro, vai conversar com a gente hoje no Paulista 900. Juca de Oliveira. E aí, Juca? Como é que você se sente quando o pessoal fala que você toca numa peça e ela dá certo? É assim agora ou sempre foi assim? Ou no começo era difícil? Não, o começo sempre é muito difícil, mas eu tenho a impressão que não é só com relação ao teatro. Qualquer coisa que você faça com amor, com grande obstinação, que você se atire com paixão, quase com uma questão de vida ou morte sempre, acaba dando resultado. O teatro acontece isso. Sempre que você se atira ao teatro com a expectativa de você fazer sucesso, de você ganhar o prêmio, ganhar a capa da revista, a boa crítica ou dinheiro, você sempre fracassa. Os deuses são rancorosíssimos em relação aos ambiciosos. E isso é uma tônica que eu tenho visto e tenho assistido. Eu tenho assistido as pessoas serem derrotadas justamente porque se atiram ao trabalho, e sobretudo o trabalho em teatro, com a expectativa de recompensa. E o teatro tem que ser alguma coisa, quase como amor a uma mulher, que você ama e sem expectativa de recompensa, incondicionalmente. Incondicionalmente, olha que bonito. Juca de Oliveira que está há um ano e meio em cartaz com a peça Menomale, que é de sua autoria, né Juca? É minha. Em 78, depois de uma belíssima carreira em televisão, em cinema, em teatro, você começou a escrever as peças que você representa. Como é que aconteceu essa virada? Quer dizer, essa coisa de ir para trás das câmeras também, se é que a gente pode chamar assim. Isso aconteceu uma coisa curiosa. Eu estava, eu trabalhava, fazia televisão na Rede Globo, televisão, e de repente no meio assim da carreira, quando eu estava... No auge, na verdade. No auge mesmo, eu resolvi abandonar a televisão. E abandonei meio que de estalo, né? Ajudado um pouco pela minha mulher, que disse assim, olha, acho que você não gosta muito disso, porque você reclama muito. É mesmo? Você levanta reclamando, vai seis horas da manhã, você levanta dando chute nas coisas, vai para o trabalho reclamando, quando você chega à noite você fica reclamando e você pega o texto para decorar, você continua reclamando. Você não está feliz. Esse trabalho, eu acho que não é um trabalho legal para você. Que ótimo. Eu estive analisando, não deve ser muito bom você fazer esse negócio de novela que você não está gostando. Talvez você não esteja percebendo. E aquilo foi um insight muito curioso. Eu falei, realmente, deve ter alguma coisa de errado. A despeito de todos os colegas fazerem exatamente a mesma coisa, eu comecei a pensar um pouco mais de critério a respeito, e aí resolvi deixar a televisão. E deixei. Mas deixar a televisão significa deixar a novela das oito, o prestígio, a popularidade, os autógrafos, as capas de revista, e sobretudo enfrentar o desconhecido, ou seja, uma carreira de teatro que você não sabe como é que vai ser a recompensa, via de regra, ela é infinitamente inferior ao que você ganha na televisão. Então, a gente reuniu a família, que é muito pequena, somos só minha mulher e eu, e minha filha, e disse assim, olha, agora é o seguinte, vamos a... A vida vai mudar. Vai mudar, quer dizer, tem que beber pinga e cerveja, tem que abandonar o uísque, vender o carro, era um Opala, vamos vender, comprar um Fusqueta, e partir para uma vida extremamente modesta, porque nós vamos enfrentar o teatro. E, de repente, eu me dei conta que eu tinha um tempo enorme à minha disposição. Que delícia. Esse tempo era o tempo que... é o tempo durante o dia, quer dizer, eu representava a noite, quando eu estava em cartaz, e esse tempo todo, desde que eu levantava até que eu ia para o teatro, eu tinha disponível. Aí que eu descobri que existia um tempo disponível, que era ocupado pelo tempo de decorar e recitar as novelas. Textos alheios. E como você está sempre em cartaz, você está sempre decorando e recitando, e como você é perfeccionista, você está sempre em falta, a gente sempre acha que não sabe o suficiente, e é verdade. Repete, repete. Nós não sabemos o suficiente. Então, nós estamos permanentemente decorando a novela. E você não tem tempo para sequer ler a orelha da manchete do jornal. Claro, claro. Aí, com aquele tempo disponível, eu falei, bom, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, inclusive, para suprir financeiramente essa parte que agora desbocou muito. Claro, claro. E eu comecei a retomar um negócio que eu tinha feito na Escola de Arte Dramática. Em 59, que nós fundamos um seminário de dramaturgia para que os atores escrevessem algumas novelas, algumas peças de teatro. Estou com a novela na cabeça. E começamos a escrever. Naquela época, eu retomei esse trabalho e escrevi o Baixa Sociedade. Que foi o teu primeiro texto e já foi sucesso. É, já foi sucesso. Já foi sucesso. Aí eu falei, bom, descobri uma nova profissão. E deu certo. E não parou mais dez anos isso. Aí eu fiz o Motel Paradiso, que foi a segunda peça. Eu disse assim, bom, a primeira foi bem. Agora eu quero ver a segunda, porque geralmente você faz uma peça. A segunda é a mais difícil. Aí foi melhor. Ai, que bom. Foi o sucesso maior. Inclusive, Baixa Sociedade foi representada na Argentina, por Dario Victory, que é um grande ator argentino. Depois ele viajou por vários países latino-americanos e tudo. Depois veio o fármaco, que não representei. Depois veio o Menomale e continua escrevendo. Que é o sucesso. Aposto que você não chega mais em casa reclamando. Chega? Não, não, eu gosto demais de fazer o que eu quero. Olha, ela tinha... Como é que é o nome da tua mulher? Azul. 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 Aí, Maria Luíza, você tinha razão. Viu? Deu um bom conselho para o maridão. Olha, seguinte. A gente começa o programa sempre dando duas notícias que foram destaque durante o dia. Você topa ler uma comigo? Nossa senhora. Você já leu notícia em televisão? Não. Vamos lá? Eu adivino tanto o pessoal, porque eles leem e olham para lá. Não é? Pois é que eles têm teleprompter, né? A gente não tem. A gente vai aqui no... Você sabe, né? Ah, sei, sei. Mas vamos ver. Vamos ver como é que rola. Eu começo e depois é você, tá bom? Só que eu não vou olhar. Eu vou olhar aqui só, tá bom? Isso. Tá bom. Eu não tenho tal prática. Vamos lá. As notícias do dia, o que foi destaque na imprensa no dia de hoje. Um foco de incêndio causou transtorno no trânsito da Avenida Paulista, aqui, na altura do número 900. Por volta das 6h40 da tarde, pegou fogo na fiação entre o quinto e o sétimo andar do prédio do Banco Mercantil do Brasil. Doze viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local, pois havia muita fumaça. Saindo dos dutos de ventilação, que estavam sendo usados como depósitos de jornal e papelão. A situação se encontra normalizada nesse momento e os bombeiros procuram apenas novos focos de incêndio em outros andares. Mas se você tá pensando em vir aqui pra Avenida Paulista, se cuida porque o trânsito tá péssimo, né, Juca? Péssimo, é o que eu diga. O outro destaque ficou para a sessão de hoje da Assembleia Nacional Constituinte. A tarde no plenário, foi colocado a votação do texto do Centrão para a ordem econômica. No texto, o Centrão não faz diferença entre empresa de capital estrangeiro e empresa de capital nacional. O resultado foi 210 votos a favor, 279 contra e 29 abstenções. Apenas por um voto, os nacionalistas não derrotaram o Centrão. Agora há ameaça de entrar no buraco negro. Ou seja, o capítulo precisa ter dois terços mais um para alcançar a maioria e a vitória. Tá aí, Juca. Como é que você tá vendo aí a nossa situação política e econômica? Porque você escreve textos teatrais. A gente nunca pode, eu acho, desvincular a realidade afetiva ou até o humor da realidade política. Eu tenho certeza disso. Agora, como é que você vê esse momento? Você acha que a gente deve escrever em cima disso, protestar a respeito disso? Fazer o quê? Como é que a gente faz para não perder a esperança? Eu não sei. Para a gente que escreve, nós escrevemos, então a gente tem que refletir um pouco a angústia de todas as pessoas. A gente é meio que um reflexo. A gente reflete com muita precisão a angústia, a desesperança, a desilusão das pessoas. Eu acho que o escritor, o artista, a função dele é exatamente esse reflexo. Então, para a gente, é terrível você sentir o que você vê espelhado no rosto das pessoas com quem você conversa. As pessoas, sobretudo aqueles que são deserdados da fortuna. Exatamente. Porque a gente ainda tem uma... A gente vive no topo da inflação, mas a gente se vira aqui, se vira ali, faz dois ou três trabalhos, executa duas ou três profissões ao mesmo tempo e você acaba se equilibrando. Mas há pessoas que não conseguem. É, é verdade. E que não têm condições, às vezes, de ter um único trabalho. E quando tem, ele é remunerado quase sem condições de sobrevivência, condições de subhumanidade. Isso é muito triste. Eu sou muito pessimista em relação a esta quadra da nossa existência. Muito pessimista. Eu não sei como que nós poderemos... O que poderíamos fazer para reverter esse quadro. Eu não vejo como. Eu vejo as discussões, eu vejo opiniões, eu vejo muita ambição política. Pessoas que não têm nenhum cuidado em abdicar um pouco de seus propósitos, de sua sede, de sua volúpia de poder pelo país. Pela comunidade. Pela comunidade. Exatamente. Você falou uma palavra que é uma palavra que me impressiona profundamente. Nós estamos perdendo muito a sociabilidade. Nós não temos mais... Perdemos a característica de antropóides que somos. Os macacos, eu sempre tenho uma afeição muito grande pelos animais. E nós somos, inclusive, bastante inferiores aos animais irracionais, no que diz respeito à sua sociabilidade, à sua capacidade de afeto, de generosidade e, sobretudo, de amor. Nós somos agressivos, somos destrutivos, somos cruéis. E essa crueldade, ela transparece nos dias que estamos vivendo de uma forma muito violenta. E, sobretudo, aqui, neste país, essa crueldade se torna ainda maior e mais forte. É, é verdade. E, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, eu não entendo e não vejo onde é que... Onde está a saída. Você não enxerga assim? É, eu acho difícil mesmo. Outro dia, conversando com um xarateu, o Juca Chaves, ele falou que tinha uma época que ele acreditava na luz do fim do túnel. Agora, ele acha que a luz do fim do túnel era uma moto maranhense na contramão. É a segunda vez que eu repito essa perda aqui, mas eu acho engraçado. É, é triste. Por outro lado, se você me permite só concluir, eu acho também que não é digno, nem é direito, nem é de caráter, o que grande parte das pessoas estão fazendo. Grande parte das pessoas está fazendo. Eles estão desviando recursos, possibilidade de sobrevivência desse país para o exterior. É, terrível. Como que nós podemos solicitar empresas estrangeiras que façam investimentos aqui nesse país? Solicitar que eles nos ajudem, ou que pelo menos apliquem capitais aqui, se nós estamos colocando todo o dinheiro que nós ganhamos, convertendo em dólares e depositando fora. Isso é uma coisa absolutamente nojenta. É uma coisa bárbara que está acontecendo. Outro problema é esta volúpia de se viver em Portugal, na Europa, em países que não sejam o Brasil. Este êxodo, estamos todos como ratos, vendo o barco e estamos deixando o navio. Isto é uma posição de rato, não é muito uma posição de homem. Eu acho que a despeito de ser difícil, você tem que ficar aqui e brigar com o teu irmão. Então, se você tem condições de juntar alguns tostões, pegar o navio e ir embora, eu acho isso de uma falta de caráter. Uma das coisas que mais me levam a indignação é isto que a gente está assistindo. Outro dia teve uma reportagem imensa de pessoas que estão deixando o país, vivendo no Canadá, mas, meu Deus do céu, e os seus irmãos que não estão conseguindo sobreviver aqui? Então você junta meia dúzia de dólares, bota no bolso e vai embora procurar plagas melhores? Estamos perdendo a sociabilidade, a capacidade de querer bem o outro, de ajudar, meu Deus do céu. Se você tem dinheiro para ir embora, meu Deus do céu, ajude o país um pouco. Eu acho de um mau caráter, de uma cafajestada, isto é que é... Eu vou escrever uma peça sobre esse tema. Olha aí, pronto, pronto, era isso que eu queria que ele dissesse, que vai escrever uma peça sobre esse tema. Vocês estão vendo que o Zucca está inflamado. O Zucca tem muita coisa para dizer, vem parar aqui no endereço certo de São Paulo e está à disposição dos nossos telespectadores pelos seguintes telefones, 287-4005, 287-4205. Você quer perguntar para o Zucca por que ele saiu da televisão? Como é que é a vida dele fora do ar, fora do teatro e da TV? Como é que ele vive em casa? Essas coisinhas todas que você tem curiosidade, liga para a gente, porque hoje nós vamos sortear, inclusive, no final do programa, alguns livros do Clube do Livro. Eu tinha vontade de te perguntar, enquanto você falava, o pessoal voltando, indo para Portugal, você é descendente de português, o de Oliveira, é um Oliveira português? É, muito longínquamente, nós somos portugueses, Oliveira Santos, né, são portugueses, bem longínquos. E do parte da minha mãe, são os colos, somos italianos. Então é caipira com italiano. Você tem um lado italiano forte, esse de passagem, né, mas a gente resolveu fazer uma homenagem para você com um conjunto de música portuguesa que tem aqui na Gazeta. Ótimo. Está aí, está aí no VT, vamos dar uma olhada. E com vocês, eu, Maria Manuela, e os Rui Chinóis do Porto. Ótimo. 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 Amém. A menina é ótima, mas ele sempre fica com a inferior, né? É, ele vai tendo que trocar, né? Trocar, trocar. Ele vai, porque também é muito difícil trabalhar com ele, né? Você já trabalhou com ele? Eu trabalhei muito com o Antunes, mas trabalhava profissionalmente, não esse trabalho que ele faz atualmente, né? Atualmente é um trabalho sememador, é um teatro alternativo, é diferente... Descongestionou o trânsito agora, hein? É, melhorou. Graças a Deus, tava na hora. Acabou de descongestionar. Como era o trabalho que ele fazia antes? Não, ele era um diretor profissional, né? Fazia peças de teatro. Com atores. Sim, ele fazia... Ele fez o Plantão 21, fez o Blackout... Eu só conheci o Antunes fazendo... Fez a cozinha comigo, fomos um... O Corpo a Corpo, eu fiz o Ricardo III com ele, eu fiz vários espetáculos. É, sempre um teatro profissional, né? É. A cozinha mesmo foi um espetáculo assombrosamente bom, Corpo a Corpo. Sim, sim. A cozinha ficou muito tempo na tarde. Ficou, foi um sucesso enorme. Agora... Depois que ele partiu pra esse teatro alternativo, aí é um teatro semi-amador. A gente não pode fazer, não tem nada que... De vez em quando tem um maluco assim, tipo o Raul, que vai lá e faz o Matraga um pouco, mas... O Raul Cortes fez o Matraga. É uma experiência trágica, né? Vamos falar disso no ar, eu acho bom a gente falar das tendências do teatro, porque... Porque você... Tem alguns outros, né? Mas são poucos os que estão conseguindo se manter em cartaz durante um ano e meio, vendendo bem esse teatro. Eu acho que todas as pessoas que se dedicam, fazem bem. Quer dizer, a Marília vai muito bem, o Paulo Tran sempre vai muito bem, o Raul Cortes vai muito bem, o Fagundes vai muito bem. O pessoal que faz profissionalmente, seriamente, vai bem. É. Não é? É verdade. É. 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 O que tem de bom de filme aí? Eu vi a... Os Oscars todos, né? O... É o... O Último Imperador. O Último Imperador e não vi ainda. Ninguém disse, né? Você viu? Bonito. Eu gosto muito do Bertolucci, né? Acho legal o trabalho dele. Acho que super merecido, sim. 25 horas. Tem no réu alguma coisa a alegar a bem da sua defesa? Tudo o que eu disse foi de medo e pancada, seu juiz. Apanhei até não poder mais pra soltar as mentiras desse processo. Me davam por gante. Me amarravam. Me surravam tanto que depois não podia mais. Meu corpo ficou que era só sangue. E até a mãe apanhou. Deixaram ela nua, seu juiz. Aguentei 38 dias. Aí tive que falar mentira. Qualquer um falava daquele jeito. Juro por Deus e pela vida dos meus filhos. Eu sou inocente. Tá aí, Juca de Oliveira em 67. Olha só, fazendo o caso dos irmãos Naves, dirigido pelo Luiz Sérgio Persson. Um belo filme, né, Juca? Um filme que deixa saudade, né? Esse foi um filme feito numa época terrível, porque nós estávamos em pleno estado autoritário. E foi um filme feito sobre tortura, né? Exatamente. Nós conseguimos, quer dizer, o Luiz Sérgio Persson, o Glauco Mirko Laurelli, que era o alcance de direção e coprodutor, eles conseguiram furar praticamente um cerco de dificuldades incríveis e fazer um filme de denúncia, um filme terrível. Porque a despeito de tratar de um erro judiciário em Minas, cometido há muitos anos atrás, que era o erro judiciário contra os irmãos Naves, o Joaquim Sebastião... É, que aconteceu na ditadura de Vargas. Exatamente. Ele tinha uma aproximação muito grande com a época que nós vivíamos, né? Exatamente. E foi realmente um tento impressionante. Esse filme fez um grande sucesso, sobretudo nos Estados Unidos e Europa, onde ele chegou a ganhar prêmios e tudo. Inclusive, falando em prêmios, Juca, você é uma pessoa bastante premiada, né? Você tem várias mulheres, todos os prêmios possíveis que já foram inventados no Brasil você ganhou, ou tem algum que está faltando. Como é que é essa coisa do prêmio para você? Olha, agora, depois de um certo tempo, o prêmio já deixa de ter importância, né? É, imagina. A gente já não... O prêmio que a gente gosta agora é o prêmio do público. O público é o maior prêmio. Por exemplo, no Menomale, 265 mil pessoas já assistiram a peça. É um número muito grande pelo curto espaço de tempo, um ano e um mês e pouco, menos de um ano e dois meses, é um número significativo. Mesmo para os Estados Unidos, é um número muito grande. Então, essa que é a grande recompensa. A gente chega a um certo momento que o prêmio não tem mais importância nenhuma. Nenhuma. A gente não liga mais. O prêmio é a... A plateia ali, todo dia. A plateia, né? Agora, como é que é essa coisa de... Eu pergunto sempre para o pessoal que faz teatro, de repetir o mesmo texto todo dia. Os atores de teatro que gostam muito de teatro dizem, esse é o nosso templo. Essa que é a ideia, repetir todo dia ali ao vivo. Mas como é que fica para o ator? Depois de um ano e dois, quase dois meses, vocês dão uma afinada no texto de vez em quando? Começam a entrar cacos? Como é que fica essa... Não, é que na verdade nunca se repete. Nunca é a mesma coisa. É, imagina. É... Todo dia é um espetáculo novo, é uma plateia nova, é uma reação nova, é uma atmosfera nova. A ideia é que as pessoas têm a ideia de que é a mesma coisa. Não há um espetáculo parecido com o outro. E, na verdade, essa modificação não se dá ao nível das próprias palavras. Não são as palavras que mudam. O problema da improvisação por palavras, que se faz muito na televisão, é um tipo de improvisação, aliás, a única que pode se fazer. Porque, como as pessoas têm... Profissionalmente, elas apenas... O trabalho do ator se resume apenas em decorar e recitar, mecanicamente. Então, o nível de improvisação é apenas na mudança das palavras. Mas essa é a improvisação mais chã, a mais simples e a mais vulgar. A improvisação mais profunda é a improvisação das atmosferas, dos climas. E é isto que muda absolutamente todos os dias. É sempre uma risada diferente, um público um pouco mais frio, um público caloroso. Uma velhinha que está de cabelo branco na primeira fila e você consegue, de vez em quando... Falar para ela. É, não, não. Deslumbrar um pouco a silhueta e você, de repente, fala, vou representar um pouco para ela. É, é bonito. Ou uma reação um pouco mais calorosa. Você, às vezes, distingue uma lágrima um pouco mais, assim... Como vida. Como vida de alguém. É. Sim. E aí você começa a representar para aquela pessoa, ou um acidente que acontece na sua casa, ou alguma coisa que acontece com alguém da tua família, às vezes um... Muda tudo, né? Às vezes até mesmo uma tragédia, você coloca no palco, né? Eu... Era disso que você sentia falta quando você trabalhava em televisão? Quer dizer, era isso que estava te faltando para você estar mais feliz? Provavelmente. Eu acho que o teatro é um mergulho muito profundo, né? Cada peça, cada obra que você realiza, você vai em busca de uma personagem. E essa personagem, ela existe dentro de você. É o outro, esse outro que existe acocorado em algum canto na sua alma, que você não sabe quem é e como é, mas que você tem a coragem de buscar. Quando você faz um indivíduo, um canalha, por exemplo, esse canalha existe dentro de você. Certamente. Nós sempre temos o contrário do contrário, a negação da negação. Nós temos a oposição daquilo que nós temos. Se nós somos excessivamente magnânimos, nós podemos representar com grande precisão o avarento. O mesquinho, né? O mesquinho. Por quê? Porque a avareza existe dentro de nós. Claro. Então, o trabalho em teatro consiste sempre num mergulho dentro de você, pra você encontrar essa pessoa que você não conhece. É. E essa razão pela qual o ator de teatro, a característica fundamental é que ele não pode ter e jamais terá qualquer tipo de preconceito. Ele não tem preconceito. É bonito isso. O ator, o verdadeiro ator, ele não tem preconceito. Porque ele concebe o ser humano em todas as suas dimensões. E ele tem que aceitar porque ele tem que representá-lo. E representá-lo significa, sob certo aspecto, amar essa criatura. É verdade. Eu tava lendo uma entrevista do Lauren Solivier, quando eu fiz o Otelo, e quando a gente faz um Shakespeare, um grande personagem, você nunca consegue fazer inteiro. Você faz 20%, 30%, os ingleses tem sorte que eles fazem outra vez, e aí eles conseguem fazer mais, e outra, e outra, e outra. Mas eu tava lendo o Lauren Solivier e diz assim, só pude representar quando me apaixonei por ele. Tem um certo momento que você não entende exatamente o que é se apaixonar pela personagem. Se apaixonar mesmo, ser capaz de entender que aquela criatura é capaz de caminhar por aqueles trilhos que são tão diferentes dos teus trilhos. e nisso consiste essa falta de preconceito absoluto. Você tem que amar incondicionalmente a criatura, né? Pois é, bonito. Uma pergunta, as perguntas estão chegando. O Hernando Bezerra Silva, de São Bernardo do Campo, pergunta, Juca, qual personagem que mais colaborou pro seu sucesso? Foi na televisão ou foi onde? Qual foi aquele que te transformou no Juca de Oliveira, no famoso Juca de Oliveira? Bom, a televisão realmente ela produz uma popularidade muito grande, né? Na televisão quando eu fiz o Nino Italianinho, pela televisão Tupi, né? Foi um sucesso nacional. Aquele tempo só a Tupi é que fazia sucessos nacionais. E foi realmente um escândalo muito grande. Ainda hoje as pessoas se lembram e perguntam, pedem pra que eu fale italiano de vez em quando, aquelas coisas. Depois eu fiz outros sucessos na televisão Tupi, mas o maior foi realmente o Italianinho. Depois fui pra Globo e fiz lá. Fiz o Pedro Azulão, que era uma personagem que fez um grande sucesso com a Dina, com a Regina. Depois fiz o João Gibão, que também foi uma personagem que marcou muito, o homem que voava, né? E eu acho que isso do ponto de vista da televisão, os que provocaram, os que me deram mais popularidade, né? Mas o que você gostou mais de fazer? Teve algum? Você falou agora pouco do Otelo, que te deu um prazer especial. Tem algum personagem que você tenha... Sim, as personagens de teatro, evidentemente, elas produzem um prazer infinitamente maior. Claro, claro, porque você é infinitamente melhor recompensado na pesquisa dessa criatura. A televisão, ela é uma coisa muito fria, porque como você decora e recita, decora e recita, decora e recita, fica uma coisa muito mecânica e tem muito pouco a ver com a arte de representar. Na verdade, quase não tem nada a ver. É uma coisa completamente distante do ato de representar. Já no teatro, não. Então, no teatro, evidentemente, você fica muito melhor gratificado. Eu fiz algumas personagens que me gratificaram muito. Você falou da cozinha, foi um espetáculo. Eu fazia o Peter, um alemão. Foi realmente uma coisa fantástica aquela. Eu fiz também Dois da Gangorra, com a Lira Lemitz, que já não está entre nós. Também foi muito importante aquele trabalho. Eu fiz com a Irene Ravacho, de Braços Abertos. Lindo, lindo espetáculo. Foi muito bonito. Também aquela personagem que marcou muito. É, o Sérgio. É, o Sérgio. O italiano do Menomale, que é uma coisa fantástica. Fiz o Gamelão do Edifício 200, dirigido pelo meu grande e querido Zé Renato. Fiz algumas peças com o Flávio Rangel também. Enfim, a gente se apaixona por todas as peças. Vamos falar um pouco dos seus diretores favoritos. A gente estava falando aqui em off, quando estava em comercial, do Antunes. E você disse que trabalhou com o Antunes quando ele fazia teatro de verdade. Vamos comentar um pouco essa coisa do teatro profissional e quem já te dirigiu. Por que você acha que hoje o Antunes não está fazendo o mesmo teatro que ele fazia antes? Não, ele está fazendo um teatro alternativo, que é considerado inclusive muito bom, né? Mas eu trabalhei com o Antunes vários espetáculos quando ele fazia teatro profissional. Ele fazia grandes espetáculos. Fiz o Blackout, fez o Plantão 21, a Cozinha comigo. Fiz o Ricardo III. Ele fazia um teatro profissional. Depois ele passou a fazer um teatro alternativo. É um teatro experimental, que é muito bom também. Mas eu gosto muito do Antunes, é um grande amigo meu e uma espécie de irmão. O irmão mais talentoso, o irmão genial. Eu sempre fazia uma historinha lá no nosso convívio. Fazia uma historinha de que ele era o irmão genial e que eu era o operário que trabalhava para sustentar o irmão genial. Então quando eu chegava em casa, a mãe falou, não pega comida não, que o Toninho está dormindo. Ele criou até tarde, não fazia nada, mas criou até tarde. Então não pega comida, espera ele levantar, porque senão se come toda mistura do Tonico que está dormindo. Aí ele vinha, não podia, chegava em casa, não faz barulho que ele está dormindo. Ele está sempre dormindo e criando, porque era um gênio. Você tinha um irmão assim? Não, não tinha, eu inventei. É um personagem que eu fiz que eu era o irmão do Antunes e ele era o criador. E eu era o que trabalhava, chegava tudo de graça, de casa. Como eu chegava em casa, tudo bem, não fala baixo que o Toninho está dormindo. Ele trabalhou, criou até, criou nada, não fazia nada. Mas eu acho, quer dizer, o nível de amizade que tenho com o Antunes até me permite. Ele gostava mais de fazer, evidentemente, o teatro profissional. Esse teatro que ele faz agora, ele não gosta tanto de fazer. E a gente vê pelo resultado, que atualmente parece que é um resultado, desgraçadamente, um resultado inferior ao nível da genialidade dele. Ele é um grande diretor, um dos maiores diretores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Trabalhei com o Flávio, Flávio Rangel. Flávio Rangel. Que é um grande diretor. É um grande diretor, um dos maiores diretores do Brasil. É, eu gosto de trabalhar. Uma figura, além de diretor, é um animador cultural, um grande intelectual e um homem de posições políticas muito cristalinas, muito transparentes. Um símbolo de resistência democrática, foi um grande batalhador por tudo. Trabalhei muito com o Flávio e tenho uma grande paixão. É um outro irmão meu. Só que esse não é o irmão preguiçoso. Esse é o irmão que trabalha mesmo. Trabalhei com o Zé Renato, que fundou Teatro e Arena. Fiz vários espetáculos com ele. Osmar Rodrigues Cruz. Bibi Ferreira, mais recentemente, né? Essa paixão. Trabalhei com o Posse também. O Posse. A Bibi, a gente está começando a trabalhar agora. Estamos namorando, né? Estamos apaixonados. Não, nós começamos a fazer a Menomália agora, né? A Menomália é dela, é com você. Ela dirige. Então, a gente... Vamos trabalhar novamente no Rio agora, que ela vai dirigir a peça. Vocês vão pro Rio com o Menomália? Vamos pro Rio, sim. Vamos pro Rio. Em outubro estreamos lá, né? Olha, que beleza. E você acha que o Menomália pega no Rio da mesma forma que pegou em São Paulo? Quer dizer, São Paulo tem uma colônia italiana muito forte, né? É, exato. Como é que fica essa coisa? Eu não sei, a gente nunca sabe. Eu sempre acho... Eu tenho uma visão, assim, ótima, a respeito das coisas que eu faço. Eu sempre acho que vai afundar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não tem expectativa nenhuma. Não, eu acho que a única possibilidade de você fazer sucesso, inclusive, é você ter a certeza de que você não tem nada de seguro na mão. Você tem que conquistar o Rio de Janeiro, por exemplo. Eu sempre falo com... Estava outro dia falando com o Fui Stefanini e com o Luiz Gustavo, que são colegas apaixonantes. É, são maravilhosos. Junto com a Nicole Puzzi, com a Sandra Mara, com a Maristela. Eu tenho verdadeira paixão pelos meus atores, sabe? É. E eu sou ciumento deles. Sei. E eles adoram trabalhar com você. Já, já a gente vai ver o que eles têm para falar disso. Eu adoro essas criaturas. Então, eu estava dizendo isso. Não sabemos o que vai acontecer no Rio de Janeiro, nem em nenhuma capital do país, dessas que nós vamos visitar. Você tem que conquistar esse público como você conquistou aqui. Claro. Eu não sei como é que eles vão reagir. Eles não sabem nada a respeito da peça. Então, como é que vai ser? Eu acho que pode ser bom. Mas eu sou absolutamente sincero, não sei se vai dar certo. É, é isso aí. A gente está com uma posicionada, um tape posicionado aí na faixa, do Fellini, Ginger e Fred, que, na verdade, é a história de dois atores que acabam se reencontrando na televisão. Os telespectadores perguntam muito se você não pretende voltar à televisão. Você pensa nisso enquanto a gente vê Ginger e Fred? Daqui a pouco a gente fala. Vamos lá. Marcelo, mas... Envelhecendo. Que lindo. Ele parece que está na casa dele. É. Ele é um ator deslumbrante. 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 E esse filme, particularmente, é tão bonito, né? É, você que escolheu. Você disse pra gente que gostava, a gente botou ele aí. Vamos falar um pouco. A gente viu o Marcelo Mastroeni envelhecendo lindamente. Você é um homem que está envelhecendo bonito também. Como é que é essa coisa pra você de ir tendo o cabelo branco e fazendo... Você já fez os papéis de galã, né? Agora você pode fazer o papel do pai da mocinha. Como é que é? Como é que é pra você, pro ator, a chegada... Você está com 58 anos, é isso? 53. Desculpa. 53. Ah, é. 53, é verdade. 53 anos. Como é que é isso pra você? Não, não. O problema de envelhecer absolutamente não me afeta em rigorosamente nada. Eu tenho uma visão, inclusive... Eu tenho uma visão muito ecológica, holística, muito em relação a... Seria etóloga. Eu sou muito ligado aos animais, aos bichos. E do reino animal, o homem é o... É aquele que não deu muito resultado como evolução. Ele frustrou a sua evolução. A evolução do homem não deu certo. E, dentre os vários sintomas de que não deu certo como evolução, né? O homem é o animal que mata, tem a volúpia do sangue, mata sem razão. É o único animal que mata sem razão, né? Ele tortura sem razão. Não existe nenhum outro animal que age como... O homem tem um caráter... Com essa crueldade. O homem tem um caráter de destrutividade que nenhuma outra espécie apresenta. Ele... Ele é o único animal que engorda também, né? Ele engorda assim como ele mata sem motivo. Aham. E os animais que matam além do homem, por exemplo, o cão mata, mas pelo efeito da domesticação. Sim. Nenhum outro animal. O ancestral selvagem do cão, que é o lobo, não mata. Uhum. Como mata o cão, mata inclusive o seu próprio semelhante. Ele mata outro cão. E mata animais de outra espécie por razões que não sejam a de fome, né? Certo. De preservação da espécie. Certo. E ele é um animal também que engorda o homem. Os outros animais não engordam. Não tem peixe gordo. Tem animais gordos por domesticação. O porco, a vaca, mas por efeito do homem. Certo. E esses são sintomas de involução de espécie. Nós estamos evoluindo. Ou seja, nós estamos chegando ao final mesmo, né? Como bicho. Um deles é o problema da promiscuidade. A promiscuidade. O ganso, por exemplo, a gança cinzenta, ela é muito recatada sexualmente e exige uma corte muito violenta por parte do ganso. Para que ela se entregue. É bonito, né? Ele tem toda... Sim. Isso... Mas a gança doméstica, ela ficou vulgar, promíscua. Ela dá para qualquer um. Se entende? Por efeito da domesticação. É. Um outro... Isso é um exemplo de evolução de espécie. Certo. Sintomas. Um outro é, por exemplo, a incapacidade de envelhecer. Só nós é que não queremos envelhecer. Por exemplo, a operação plástica, os olhos... Agora, recentemente, eles inventaram as lentes de contato verdes, né? É, exatamente. E esta tentativa desesperada de se agarrar à eternidade é de uma tolice tão grande e uma característica fundamental de que nós estamos no fim como espécie, né? Nós somos os piores bichos que tem sobre a Terra. Um deles é esse. As pessoas, as mulheres, elas põem as coisas, principalmente as mulheres, de modo geral. Evidentemente, há exceções honrosas. Mas a maioria, elas se tucham, elas se esticam, elas usam... Se cortam todas, de seis em seis meses, de dois em dois anos, para apresentar uma coisa que é uma espécie de tragédia do caso da sua existência. É, uma incapacidade de... Que é bonito, gostoso. É evidente que é bonito. Basta que você veja os animais, né? Eu, por exemplo, tenho vaca, eu crio animais, né? Tem muito, tudo que é bicho. É, o Lima Duarte falou aqui que você tem uma fazenda super gostosa. O boi é engraçado. Por exemplo, um touro, lá tem, por exemplo, o cheiroso. Tem vários touros, mas o cheiroso... Cheiroso. Eu fico sempre observando. Se tem uma... Uma vaca velha... A colombina é uma vaca de 15. De 15 anos já é uma senhora de 72. É. A colombina. Se ela está no cio, ele cruza com a colombina e pode ter a dois metros da colombina uma nuvilhinha de dois anos. Gatíssima. E ele não quer saber. Gatésima. Sabe? Mais assim, gostosíssima. Ele não pega a nuvilha e pega a colombina de 72 anos. Olha, você vê? Que sorte da colombina. De onde já se viu, por exemplo, em qual espécie, além dessa espécie em acelerada evolução, em plano inclinado para uma lata de lixo, que existe uma alucinação em relação à nuvilha e o desprezo pela colombina. Exatamente. Exatamente. Vocês imaginaram que a gente ia falar de desprezo? Nenhum bicho. Só nós. Só nós. Só nós. Isso é sintoma de que nós estamos, ó... Tá lá. Quer dizer, você não tem medo, Aveline. Você prefere... Aliás, a gente escolheu aqui um filme que eu adoro, De Volta pro Futuro, que é o teu lado, que é o teu lado criança, né? Que o Spielberg faz muito isso, traz de volta pra gente aquela loucura da infância. Vamos curtir um pouquinho De Volta pro Futuro e daqui a pouco a gente volta com Juca de Oliveira, do Paulista 9. De Volta pro Platão. É inúmero um filme de F Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sabia que você sabia tanto sobre os bichos. Essa coisa da gança... Eu estudo muito a etologia, o Colorado Lorenz. A gança quando é domesticada, pois é, eu não sabia disso. A ancestral selvagem dela, não, ela continua recatadíssima. A outra ficou puta. A outra ficou... Ficou vadia, promíscuo, andar pra todo mundo. O homem não é promíscuo. Não era. Ele se tornou promíscuo. O homem é monogâmico, essencialmente monogâmico. Como espécie, como antropóide. Eu estava tomando café, por que você tirou o meu café? Esfriou, esfriou. Estou muito quentinho. Então o homem se tornou promíscuo. Tanto é verdade que ele não é promíscuo, que as pessoas têm problemas de consciência quando traem. É, é horrível. O problema de consciência não devia existir, mesmo as pessoas avançadíssimas. Damos. Ok. Ah, como não entra a ópera? Não, pra entrar pra crescer. Por que a gente não tira a flor da pele? Nós falamos muito, acho. Falamos. Hein? Não era pra falar. Bom, eu não sei de nada, vocês me deixam falar. Quando ela faz assim com a mão pra vocês, não é que é pra falar rápido. Quando ela falou, eu parei. Ela fez assim, eu parei. A pena a gente tirar a ópera, que é um lado que as pessoas não conhecem dele. Não tira a ópera, tudo bem. Pode tirar, sem problema nenhum. Não, no final do programa você fala. Tá bom, tá legal, tá legal. Não, eu vou direto aqui. Ótimo aí, tá ótimo a ideia. Você gosta de ópera? Eu ia dizer que você tem 30, 300 títulos, sei lá quantos. É lindo a ópera. Por que a ópera não dá muito certo aqui no Brasil, hein? Dá. Quer dizer, dá, mas não é. No Brasil nada dá certo, né? É, é verdade. É, nem o próprio Brasil. Livra, poesia, jornal, a televisão, nada dá certo. Fora Globo, essa não dá nada. É, fora Globo, nem falo, nem falo. Nem a Globo não vai dar certo. Você acha? Esses velhos companheiros teus de trabalho, amigos de tantos anos, como é que eles estão se comportando com você, agora que você está fazendo esse tremendo sucesso como autor e como ator também, que o trabalho do teu italiano é brilhante. Eles são a mesma pessoa com você ou o sucesso incomodou um pouco a eles todos ou não foram todos ou alguns, como estão os teus velhos amigos em relação a você depois do sucesso do Menomale. Então, daqui pra frente, o que é que você pretende fazer depois de Menomale? Quais são os seus projetos? Porque você é uma pessoa que está sempre buscando, sempre pesquisando. E eu conheço, Juca, aquela sua tese que você disse que o ser humano não deu certo, que faliu, a raça humana não é bem aquilo que haviam programado pra ela ser. E eu gostaria de saber de você o que é que você espera, então, do futuro dessa mesma raça humana, tendo em vista que você tem uma filha, a Isabela, linda, tão jovem, né, que tem ainda uma vida inteira pela frente. Ô, Juca, será que eu estou aprendendo o que você está me ensinando? O que é que mais te emociona? O que é que mais te entristece? O que é que mais te alegra? E como você vê o ser humano? Abração, Juca. Mas é um elenco de peso mesmo, em cada pergunta é difícil, Juca. Que maravilha, uau, cada gente bonita. Vamos começar pela pergunta do Fulvio, olha, as perguntas estão aqui pra gente não esquecer de nenhuma. É a do Fulvio, o que mais te emociona, o que mais te entristece? Olha, o que me emociona é essa constatação de que, essa constatação de que nós somos uma espécie tão destrutiva, com tanta capacidade de agressão, com tanta capacidade de agressão, inclusive ao berço que é a própria terra e a natureza. Isso é o que mais me entristece. O que mais me emociona são as crianças e os animais. Que lindo. E as coisas que me apaixonam também são essas. E, Nicole Puzzi, eu estou aprendendo tudo o que você me ensina? Está, Nicole. Está aprendendo muito mais. A Nicole, ela fala que está aprendendo porque ela é humilde, ela não precisa aprender muito. Ela é uma flor. Ela não precisa aprender, ela é uma atriz excepcional, um ser humano miraculosamente generoso. E belíssima, né? É curioso, como é que uma mulher pode ser tão bonita como ela e tão generosa? É, é. Ela é uma pessoa direita. É, ela é maravilhosa. Ela é uma pessoa cheia de moral, que engraçado. É, ela teve aqui, a gente se apaixonou. Ela cuida de crianças, né? Ela tem creche, ela se dedica, ela tem uma filha tão lindíssima. É, é uma pessoa maravilhosa. Parece um bibelô. Ela está aprendendo mais do que eu possa. Você que está aprendendo com ela. Muito. Essa generosidade, essa generosidade a gente aprende mesmo, né? Sandra Amara, você tem a teoria de que a humanidade não deu certo. Como é que você vê o futuro dessa humanidade, principalmente tendo uma filha de 19 anos? 13. Olha, aqui tem 19, perdão. 13, a belinha. É muito simples, Sandrinha. O Conrad Lorenz diz uma coisa fantástica num livro miraculoso que é A Demolição do Homem. Ele diz que a única possibilidade de nós nos salvarmos, porque nós estamos muito próximos, assim, de uma destruição total. A única possibilidade da humanidade se salvar era que as crianças se voltassem para a natureza. Ou seja, que as crianças voltassem outra vez a ver, aprender como é que germina o feijão, como é que cruza a abelha, como é que a abelha poliniza as flores, como é que as folhas, as flores concebem para dar novos frutos, como é que nasce o capim, como é que o peixinho, como é que nasce o peixinho, como é que ele concebe, como é que... Se as crianças aprendessem isso, se elas voltassem a ver como germinam as plantas e como frutificam as árvores e como nascem os filhotes dos passarinhos, então nós teríamos uma chance de salvação. Então, é por isso que eu tenho uma filha e acredito muito nesse pedaço por essa razão. Ai, que bonito. Maria Estela, quais são os seus novos projetos, Juca? Bom, eu tenho uma série de coisas que eu estou fazendo, Estela, você está inclusive a par de algumas. Eu estou escrevendo uma peça sobre atrizes, que é a peça que eu estou escrevendo Marília Pera e para a Irene, que eles pediram já há muito tempo, e eu estou trabalhando nesse projeto, estudando as atrizes, é uma peça sobre o teatro. E estou trabalhando muito também na peça Caipira, o tema Caipira, que seria a nossa próxima peça, a próxima peça da Companhia Brasileira de Comédia, que vamos fazer, inclusive com todo esse elenco maravilhoso. Tá aí, Luiz Gustavo, tá, tá. Como é que os velhos companheiros estão se comportando depois do sucesso? Que é uma pergunta bem da classe teatral, né? Eu me lembro do pessoal de teatro dizer assim, quando uma peça estreia a gente torce para dar certo. E depois, quando ela não dá certo, a gente fica contente, como é que é a história? É, existe, é difícil as pessoas aceitarem, se regozijarem com o sucesso dos outros, né? Isso é uma bobagem muito grande, porque você só avança quando você tem a capacidade de aprender com o outro que avançou mais que você. Você só aprende quando você tem a capacidade de acreditar que você não está pronto. Não é verdade? Como é que se sente a reação do pessoal? Não, eu não... Com o seu sucesso, agora. Algumas pessoas, algumas pessoas realmente ficaram muito preocupadas. Ficam preocupadas com o sucesso, né? O Juca. Vamos lá, vamos ver os depoimentos dos atores falando da peça e do Juca. Quer dizer, ele já respondeu as perguntas, que inclusive batem com algumas perguntas dos nossos telespectadores. E agora a gente vai ver o nosso abelha, Rogério Galo, que pintou lá no Menomale, para saber o que o pessoal acha do Juca e da peça em que eles trabalham. Vamos ver. O Juca é uma pessoa que, eu diria que ele é uma pessoa enriquecedora, né? Quer dizer, você, nesse contato, nessa intimidade, você descobre que ele é uma pessoa muito preocupada com as coisas todas, ele tem uma curiosidade incrível, curiosidade no bom sentido, né? Ele quer saber, ele tem uma necessidade, uma sede de saber tudo. Ele lê demais, ele está sempre preocupado com as coisas que estão acontecendo. E ele até tem que se atualizar demais, quer dizer, ele tem que estar muito bem informado, em função da própria carreira paralela que ele tem, né? Que ele tem de autor, né? Aliás, uma carreira brilhante. Então, ele tem, ele é sempre muito preocupado com tudo, com as coisas todas, com aquilo que ele pode colocar nos seus textos, né? Então, nesse sentido, eu diria que o Juca é uma pessoa muito enriquecedora, a gente aprende demais com ele. Além do que, ele é um profissional fantástico, né? Ele é um homem, um verdadeiro homem de teatro, né? Ele vive para o teatro, ele ama o teatro, ele convive com o teatro, né? Quer dizer, é uma pessoa que vivencia o teatro na sua plenitude. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Às vezes eu estou em cena, numa cena assim de... Uma cena assim bem dramática, quando ele sai, quase o final da peça. E aí eu olho ele saindo junto com a Sandra Mara, né? Aí quando ele sai com a Sandra Mara, ele vai direto de pica-pau na cabeça da Sandra Mara. E toda vez que ele sai comigo, ele vem de pica-pau na minha cabeça. É uma brincadeira que ele nunca deixou de fazer. Ele sempre, sempre faz essa brincadeira. E acaba sendo muito engraçado, eu não tenho olhado mais, porque senão eu vou rir em cena. É uma bobaginha, mas o Juca é muito simples, muito amigo. Ele é humano, a gente dá para contar com ele, com as coisas, ele ensina. Agora, tem uma faceta do Juca que realmente cativa a gente. Que é aquela coisa de quase criança sempre querendo descobrir as coisas. Ele é um eterno estudante, descobridor, pesquisador do ser humano. E ele passa para a gente aquela carinha de coisa de ingenuidade, de pureza, de criança às vezes, sabe? E tem perguntas às vezes até de que uma própria criança faria para a gente. Porque ele é muito espontâneo. Ele, como colega aqui, como companheiro de palco, como artista, ele é uma pessoa fantástica, uma pessoa assim, muito inteligente, uma pessoa extremamente informada, uma pessoa batalhadora, que não se cansa nunca, está sempre estudando. Ele é uma pessoa fascinante nesse sentido. Como colega aqui, ele é muito divertido, ele é muito engraçado, tem bom humor. Ele é uma pessoa ótima, é isso. Eu gosto muito do Juca. Ele é um companheiro brilhante. Ele é uma pessoa muito sensível e maluca, né? Eu sofro um pouquinho aqui com o Juca no Camarim, porque o Juca, ele, cada semana, ele está ligado numa coisa. Está sempre lendo quatro, cinco livros ao mesmo tempo. De repente, a gente se envolve muito com o Juca, com o seu momento, com a sua... De repente, ele está lendo o Velho Testamento, aí a gente tem que aguentar o Velho Testamento, numa semana. Mas já de 20 dias para cá, que o inferno nesse Camarim tem sido o computador. Ele está alucinado com o computador. Já convenceu o Fulvio Estefanino de comprar um computador. Agora não é mais o computador, é o Micro. Ele já comprou um que cospe o papel com o Vingester, o PTX barra 48. São catálogos de computador. Estou enlouquecido aqui. Está aí, o Luiz Gustavo foi o único que falou que de vez em quando se enche o saco com essas coisinhas. Não é, eles são generosos demais, eles são maravilhosos. Eu sou um cão, eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma pessoa... Eu tenho um temperamento horrível, eu sou genioso, eu sou péssimo. Eles me veem com filtros, evidentemente. E depois eles querem um aumento de salário, certamente. Não, porque eles são sócios. Estou brincando. Até já. A gente volta em um minuto. A gente volta em um minuto. O que é importante? 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 O. O que é importante? dois nomes próprios, Ariklenes Venantes. Eu chamo Paula Maria. Você chama Paula Maria? Eu sou de um pouco antes de você e tenho dois nomes próprios, que é Ariklenes Venantes. E aí o cara falou de jeito nenhum. Aí o Andovaldo falou, que é isso? É palavrão, não vou botar esse nome, essa indecência no rádio, não pode falar isso não. Que não arranja outro nome. Eu falei, então, Chupain, é Paulo Roberto. Eu disse, mas que é isso? É nome de bicha? Arranja um nome de homem. Que é Paulo Roberto? Falei, bom, então, eu não sei, mas naquele tempo eu tinha mãe, né? Eu falei, você espera até amanhã e telefonei pra minha mãe. Que bom, quando a gente pode, né? Fala, mãe, é... Puxa, hoje só me telefonam, sabe? Não tem volta. Eu falei, mãe, olha, eu vou trabalhar no rádio aqui, mas não pode trabalhar com o meu nome. Eu disse, ah, que homem enxerido, por que é que não pode? Tão bonito o seu nome? Eu falei, mas não, mas não pode, mãe. Mãe, é mãe, né? Alguém te chama de Ariklenes até hoje? Tem um irmão que me chama, pelo apelido é Teninho. Teninho, olha que bonito. Falei, mãe, não pode, não, não tem esse nome, tem que ter um outro nome. E a minha mãe era espírita. Digo, era que ela faleceu. Para os espíritas não morrem, né? Passou, fez a passagem. Passou, é, foi na outra vida. Ela, mas não era de bater tambor, cabeça, não, era mesa branca, Allan Kardec, né? Que se chama, aliás, Léon Hipólite Riveau-Denisar. E é francês, e foi ele que codificou o espiritismo, né? E ela fazia as sessões dela e era um médium de incorporação. Aliás, Chico Xavier era meu amigo particular, padrinho da Débora. Ah, que bonito. É, então ela era médium e recebia um espírito que chamava Lima Duarte. Ela falou, bota o nome do meu guia de luz, que você vai ser muito feliz, Lima Duarte. E eu fui mesmo, muito feliz. Ah, eu estou super arrepiado aqui. Uma história brasileira, né, verdade? Muito bonita. A formação de um ator brasileiro. É, isso aí. É isso que eu quero. A gente contou a história. Aqui a gente mata, cobre, mostra o pau, né? Você sabe como é o negócio da formação de ator? Pode falar? Por favor. Como é que é o negócio do ator? Por favor, pode falar. Por que que eu não faço mais novela? Por que que eu não... É, isso. Novela eu não quero fazer mais. Ah, exatamente, exatamente. Você vai fazer um programa de rádio aqui na Gazeta, na AM, né? Que começa no dia 11 de abril, se eu não me engano. No 11 de abril, isso. Que você vai contar causos. Aliás, eu vou deixar para o finzinho do programa um causo, que você já vai aí revendo o seu arquivo para contar um causinho para a gente. Mas eu perguntei ao Lima, aqui num dos nossos intervalos comestrais, se ele ia voltar.